Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Trazendo aqui as oportunidades das 19h do dia 26 de outubro de 2021 E a primeira oportunidade que eu trago para vocês aqui é na empresa Novo Rumo Transporte Que ela está com vagas para o motorista carreteiro Então vamos lá A vaga disponível para o motorista carreteiro E os requisitos são Habilitação, categoria E, experiência comprovada de 1 ano, disponibilidade para viagem e custo do MOP atualizado E essa vaga na Novo Rumo está disponível para a cidade de São Paulo E os interessados devem enviar o currículo para a RH Novo RumoTrans.com.br Com o título no e-mail Motorista Carreteiro E a segunda oportunidade que eu trago aqui pessoal é na transportadora Rosso Que ela também está com vagas para o motorista carreteiro E os requisitos são Habilitação, categoria E, disponibilidade para viagem e experiência comprovada na função E a vaga está disponível para Ituperva, São Paulo E os interessados devem enviar o currículo para Contato.com.br Com o título no e-mail também Motorista Carreteiro Então é isso galera Essas aqui são as oportunidades que eu trago para vocês Eu volto amanhã com mais oportunidades Se inscreva no canal, deixe seu like E se possível também deixe um comentário Eu desejo boa saúde para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo